Davi irmão, com toda dificuldade dele, Davi sabia ganhar o coração do povo, Davi tinha o povo ao seu lado claro, que ter o povo ao seu lado, não é viver uma vida, irmã Benedita, não é viver uma vida sem ter o povo contra, nós temos que entender que muitas vezes que nós temos o povo do lado não é porque o povo nos ama completamente, mas é porque nós conseguimos fazer a vontade de Deus o povo nunca fica do nosso lado, pelo que nós somos, ele fica do nosso lado, por aquilo que nós proporcionamos peraí, eu não estou falando aqui de questões financeiras, sai pra lá, isso não tem nada a ver no mundo espiritual isso não influencia em nada, mas o povo tem que facilitar estar do nosso lado, por quê? porque é uma pessoa, ele é ousado por Deus, ele é alegre, ele é feliz, Deus fala comigo através da vida dele o sorriso dele é bom pra minha vida Davi tinha condições, Davi chorava, mas quando Davi abria a boca quando Davi abria a boca, as coisas mudavam até os mais difíceis momentos de Davi, trazia o povo uma segurança até os momentos mais duros da vida de Davi, trazia o povo uma esperança não pense você que quando Davi escreveu o Salmo 37 quando Davi escreveu o Salmo 23 quando Davi escreveu o Salmo 91, Davi estava num momento de extrema felicidade quando ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do altíssimo ele está dizendo, gente, não dá pra viver sem Deus quando ele escreve assim, olha entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, mas ele tudo fará dele também no Senhor, você leva ali o Salmo 37 ele estava dizendo, gente, não tem como ou a gente entrega o nosso caminho na mão de Deus e está todo mundo ruim quando ele diz assim, o Senhor é meu pastor nada me faltará, você já conhece todos o Salmo 23 ele está dizendo assim, olha gente nós vamos ter momentos difíceis mas nós temos que acreditar que o Senhor é o nosso pastor até nos momentos horríveis da vida de Davi ele trazia esperança da existência do povo Davi começa a viver momentos difíceis dentro de casa irmão e guerra que é guerra é a que está dentro de casa se você nunca passou por isso Deus te dê forças para que o dia que você passe você consiga vencer mas guerra, meu irmão não é aquela que a gente enfrenta da porta para fora, não que da porta para fora você não tem problema você vira um leão um elefante bravo você vira qualquer coisa e você vai rompendo mas quando está da porta para dentro você vai se esconder aonde? vai procurar paz com quem? Davi começou a sofrer dentro de casa Abissalão trabalhava exatamente como Satanás Abissalão era a cria de Davi cria biológica Satanás foi uma cria do poder de Deus Deus criou e ninguém pode aqui dizer que não foi vamos tentar mudar a história da Bíblia e dizer assim não, Deus não criou todo mundo quer saber quem criou o mal eu não vou dizer que Deus criou o mal mas eu vou te dizer uma coisa Deus criou Satanás o primeiro propósito de Deus era o bem o propósito que Satanás se vestiu posteriormente foi o mal Deus criou o mal Deus criou o mal Deus criou o mal